Hoje é dia 22 de dezembro, eu vim conversar com uma coisa um pouquinho diferente, não é sobre estudos. Acho que é sobre um pouco de traumas e coisas que acontecem e às vezes a gente não sabe lidar muito bem. Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo hoje ou não, mas eu acho que eu tô bem pra gravar, então será hoje mesmo. Hoje faz um ano que eu fui assaltada, acho que quem me acompanha lá no Instagram talvez deve lembrar que na época eu contei o que aconteceu. Mas o motivo principal do vídeo é falar sobre o quanto essas coisas nos afetam e o quanto a gente tem que perceber que está afetando pra poder tratar. E eu digo isso porque quase um ano depois eu não consegui superar ainda, lógico que não foi algo extremamente grave que aconteceu comigo, tem gente que passa por coisas muito piores, mas me afetou e me afeta ainda no dia a dia. Então é uma coisa que até na última sessão de terapia eu conversei com o meu psicólogo e falei Ah, durante o ano eu fiquei aí tentando empurrar com a barriga, achando que o vestibular era o meu maior problema, então é o que eu mais tratava nas sessões. Só que de repente eu percebi que não, que isso ainda me afeta apesar de tantos meses depois. E a gente vai começar então a trabalhar um pouco mais em técnicas, não sei ainda como vai funcionar, pra tentar melhorar nesse sentido. Ano passado foi assim, era 22 de dezembro e eu tava me preparando pro Natal, então eu fui fazer unha, fui fazer pé e mão no salão e tá. Aí eu fiz o pé e mão e assim, eu trabalhei por muitos anos em salão, então eu sei o quanto é corrido nessa época. Aí as meninas foram, eu já tinha dado meio que um tchau pra elas e elas foram almoçar. E eu resolvi então não ir lá atrás, incomodar elas e já ir embora, né. E foi assim, o salão tá aqui, a porta do salão, a grade. O meu carro tava estacionado a 2 metros, assim, na calçada, bem de frente mesmo pro salão. Aí eu tava saindo do salão, olhei assim pro lado, tava vindo muitos carros na rua. Então eu esperei os carros passarem pra poder abrir a porta do meu lado. E nisso eu me descuidei da calçada. No que eu sentei no carro, no que eu entrei e sentei no carro, um cara abriu a porta e sentou junto do meu lado. Na hora eu não entendi o que tava acontecendo. Eu ainda falei assim pra ele, sai daqui, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, sabe? Eu fiz assim ainda. Aí nisso ele já foi tirando a arma daqui, assim, eu tava com calção. E ele foi tirando a arma aqui de dentro do calção. E ele já colocou a arma na minha barriga e falou, fica calma e dirige. É até, assim, na hora eu percebi o que tava acontecendo. Só que é impressionante como a gente ainda não tem noção do perigo, sabe? Hoje eu fico pensando em quantas coisas mais sérias podiam ter acontecido. Porque na hora eu só imaginei realmente que ele queria me roubar e tal. Mas a gente vê tantas notícias ruins, né? Então eu diria, assim, que eu tenho até um pouco de sorte de ter tido alguém que só tava interessado no carro. Eu acho que ele encomenda, sei lá. Daí ele foi falando assim, se você não gritasse, não fizer nada, eu não vou te matar. Porque eu só quero carro. Então fica quieta e não sei o que. E nisso eu fui dirigindo. E aí eu fui dirigindo dele e me fez dirigir até quem aqui de Curitiba deve conhecer. Uma comunidade chamada Trindade. É um lugar, assim, meio barra pesada. E quando ele foi pedindo pra eu dirigir pra lá, me deu medo, sabe? Porque lá rola muita coisa, inclusive tráfico e tudo mais. Então me deu um pouco de medo. Mas assim, ele não me levou lá pro meiozão, sabe? Ele me levou, assim, pro início da favela, assim, da comunidade lá. Então foi um pouco mais tranquilo. Aí ele me levou até lá, daí ele parou numa rua deserta e ele pediu pra eu parar. Ele pediu pra eu entrar numa rua deserta e pediu pra eu parar. E daí ele falou assim, ah, então agora você vai descer do carro, vai ficar quieta e vai descer do carro. E nisso eu tava com meu celular, assim. A minha sorte... Não, isso... Olha a cabeça da pessoa. Eu tava preocupada que tinha coisas minhas dentro do carro. Só que meu pai tinha tirado tudo de manhã porque ele ia levar na oficina. Então eu falei assim, eu preciso ver se não tem documento no porta-luva. Meu, ele deixou eu ver se tinha documento no porta-luva. Então assim, o cara tava interessado só no carro mesmo, sabe? Aí eu vi que não tinha documento, daí eu fui descer com meu celular. E ele falou assim, não, celular você deixa. Só que eu tava no meio de um lugar que eu não conhecia. No nada, numa rua deserta. Eu falei, meu Deus. Se eu não ficar sem celular, como que eu vou ligar pra alguém me buscar? E esse foi, assim, meu maior pensamento na hora. Aí eu falei assim pra ele, não. Meu celular não, eu tô com as coisas aqui do... Olha, eu tô com as coisas aqui do TCC, da minha faculdade. Eu não posso, eu não posso perder meus trabalhos. Eu tô terminando a faculdade. E eu me mostrei assim, desesperada. Aí eu acho que ele ficou com medo de eu ficar agitada e chamar a atenção. E ele falou, beleza, então... Só que você não vai ligar pra polícia. Não, mentira. Ele falou assim, só que se eu deixar você com seu celular, você vai ligar pra polícia. Eu falei, não, eu não ligo, eu espero pra ligar. Aí ele deixou eu sair com o celular, assim. Então, assim, o cara tava só interessado no carro. Era a única coisa que ele queria. Então, eu levei muita sorte nesse sentido. Não era nenhum drogado. Não era ninguém que queria fazer mal pra mim no sentido físico. Né, então... O cara foi embora daí com o carro. Nunca mais achei. E nisso eu fui andando nessa rua. E quando eu cheguei numa avenida maior, tinha uma loja de móveis usados. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, olha, acabei de ser roubada. Não com essa calma aqui, né? Tava desesperada. E eu falei assim, acabei de ser roubada. E posso entrar pra me esconder na sua loja e ligar pra alguém vir me buscar? Aí o cara deixou. Eu entrei lá. Aí eu liguei pra minha casa. Ninguém atendia, sabe? Eu fui entrando em desespero. Eu acho que eu liguei umas três vezes. Aí na quarta, assim, mais ou menos, meu pai atendeu. E eu falei, pai, fica calmo, mas me roubaram, levaram o carro. Eu preciso que você venha me buscar. Aí ele falou, tá bom, tá bom, eu tô indo, desligou. Eu fiquei, meu, mas ele não sabe nem onde eu tô. Como é que ele tá vindo, né? Ok. Aí ele... Eu liguei e falei, bom, tem que ligar de novo. Aí eu liguei, não atendeu. Aí eu liguei de novo, daí ele atendeu. Eu falei, pai, mas você nem sabe onde eu tô. Calma, eu tenho que te falar onde eu tô. E ele tava sem carro, porque minha mãe tava com o carro dele. Aí eu falei, ah... Daí ele falou assim, mas você não tá no salão? Eu falei, não. O cara me pegou no salão e me levou pra Trindade. Então você tem que me buscar na Trindade. Nisso daí ele ligou pra minha mãe e tal. Nossa, minha mãe entrou lá como um foguete, assim, atrás de mim. Daí, enfim, daí a gente foi pra casa e tal. Entramos, fomos na polícia, mas nunca mais tivemos notícia, assim, do carro mesmo. E o que é que me atrapalha tanto atualmente? É porque, assim, eu prefiro ir de ônibus nos lugares do que ir de carro. Porque eu tenho medo de a hora que eu vou parar e a hora que eu vou sair do carro e a hora que eu vou entrar do carro. Então, eu sempre acho que vai ter alguém ali, que alguém vai querer entrar junto. Então, eu não tenho mais vontade de sair de carro. Quando eu tô com alguém, eu fico desesperada pra a hora que entra já fechar correndo as portas e isso me dá aflição. Se eu tô no banco de trás e não tem como fechar todas as portas, me dá aflição. Eu tenho que pedir pros outros fecharem, porque senão, ui, é horrível. Não sei nem explicar. Quando eu preciso usar o carro e eu vou estacionar na rua, eu estaciono, assim, o lado do passageiro, se eu for do motorista, igual tava, né? Quando eu fui assaltar do lado do motorista, tava pro lado da rua. Se eu vou estacionar ainda e o lado do motorista fica pro lado da rua, eu entro e saio pelo lado do passageiro. Porque eu sei que pro assaltante dar a volta e entrar pelo lado da rua, vai demorar mais. E é o tempo que às vezes eu preciso pra entrar e me trancar. Então, já é outra coisa, assim, que me atrapalha. Eu fico neurótica pra poder entrar rápido e fechar tudo e sair correndo com o carro, sabe? É um meio desesperador, assim. E quando eu tô com mais gente no carro, ainda acontece isso. Então, parou no sinal, eu tenho que fechar todas as janelas, se estiverem abertas. Eu fico olhando nos retrovisores pra ver se ninguém tá vindo. E mesmo um ano depois, isso me atrapalha muito. Eu não era, assim, tão medrosa, tão neurótica. Tem vezes que eu paro, por exemplo, esse tempo eu tive que ir no cartório. Aí eu parei na rua e estavam vindo... Quando eu fui sair do carro, eu tava vindo um cara. Eu não consegui sair do carro, eu tive que esperar ele tá longe e eu não ver mais ninguém por perto pra daí eu sair. E quando eu fui entrar, nesse mesmo dia também, quando eu fui entrar no carro, tava vindo um cara correndo. E ele tava assim, meu, ele tava só correndo, sabe? Ele tava se exercitando. Mesmo assim, eu não consegui. Eu passei reto do carro, fingi que nem era meu, continuei andando. E depois, quando eu vi que não tinha mais ninguém, eu voltei e entrei no carro. E isso atrapalha meu dia a dia, isso atrapalha... Me atrapalha emocionalmente. Porque toda vez que eu vou sair de casa, eu fico aflita. Me deixa mal, sabe? Se eu preciso dirigir. Tanto que várias vezes eu falo pra minha mãe, mãe, vamos comigo e você dirige. Porque daí eu me sinto um pouco menos pior. E agora eu quero trabalhar mais isso com a minha psicóloga. Porque durante o ano, eu fui levando mesmo com a barriga, falando, ah, o vestibular é mais importante, ah, eu tô bem, já passou e tal, e não... Eu fui me enganando, na verdade, sabe? Pra fingir que nada tava acontecendo. Tanto que esse ano também aconteceu um dia que eu tava na minha casa, na casa dos meus pais, com meus pais e meu namorado. A gente tava jantando. Aí, daqui a pouco, a minha irmã ligou pra minha mãe, pro celular do meu pai, eu acho. Meu pai atendeu a minha irmã e falou assim... Como assim, Riquela? Você foi assaltada? O que aconteceu? Nossa, gente, eu fiquei branca. Eu comecei a passar mal. Ai, só de lembrar, eu já começo a ficar com calor de novo. Foi me dando um negócio. Porque daí eu lembrei do que aconteceu comigo, né? Daí, o meu pai falou assim... E levaram o carro? E nessa hora, tipo, já me veio mais ainda. Porque me lembrou, de novo, me lembrou mais ainda o que aconteceu comigo. Aí, no fim, não. Os caras tinham aberto o carro do meu cunhado, levado algumas coisas que estavam dentro, levado estepe e tudo mais. Mas eles mesmos estavam bem, eles não estavam lá na hora que o carro foi aberto. Mas eu fiquei impressionada o quanto isso mexeu comigo no dia, sabe? Meu pai estava ali falando com ela e só de eu perceber que talvez ela tivesse tido um assalto, já me deixou muito, muito mal. Me deixou, assim, meu coração saindo pela boca. Então, é algo, assim, que eu quero tratar. Então, planos pra agora, em janeiro, é começar o tratamento, começar a técnica pra melhorar isso. Pra eu não sofrer mais ou sofrer menos com essa situação. E eu queria, assim, contar um pouquinho, né, do que aconteceu comigo. E dizer pra vocês também procurarem ajuda quando for assim. Porque parece bobo, parece pouco. Mas atrapalha no dia a dia. Faz você se sentir mal, se sentir impotente. E você acaba deixando de fazer coisas. Eu já deixei de sair com uma amiga minha porque eu estava com medo de estacionar o carro. E eu acho que falar isso hoje aqui me fez bem. Me faz bem, sabe? Poder expor um pouco, colocar isso pra fora. Inclusive, essa semana mesmo, eu já estava pensando, né, nossa. Parece, dá a impressão que quando tem datas, assim, tipo, faz um ano, faz um mês, parece que mexe mais com a gente. Essa semana eu estava bem mexida, assim, com esse negócio de assalto. Tanto que eu estava, eu até contei no Instagram. Eu estava dormindo já, estava deitada. Aí eu escutei barulho de tiro. Minha irmã veio aqui no meu quarto e ela também tinha escutado barulho de tiro. E daí eu já fiquei aflita, já fiquei trancando todas as portas e com medo, sabe? Então mexe. Esse tipo de coisa mexe com a gente e a gente tem que procurar tratar pra não deixar isso continuar perturbando a nossa paz. É isso. Eu só queria dividir um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acho que me faz bem dividir com vocês. E quem sabe vocês nos comentários queiram falar também um pouco de alguma situação que vocês passaram. se vocês se sentem bem conversando sobre isso. Ou se você tiver alguma dica de como você... O que te ajudou a esquecer certos traumas. Sejam quais for. Pode parecer pouco pra outra pessoa que você passou. Mas pra você é muito. Pra você, mexe. E é isso que você tem que focar. Se pra você incomoda, você tem que ir atrás de tratar. Bom, esse foi o vídeo e eu vou... Agora eu tô de férias e eu vou gravar em breve outros videozinhos. Eu já tô com alguns planejados, mas se vocês tiverem dicas de outros vídeos pra eu gravar, coloquem nos comentários e a gente vai conversando. Agora, vamos se preparar pro Natal. E olha só pra você ver. Eu não vou fazer manha pro Natal esse ano. Eu não vou fazer manha pro Natal.